E aí, poxa! E aí, poxa! E aí, poxa! Esquima! Peguei! Mas... Porque o Tigueiro eu tô meio incomodado com o servidor do jogo. Ahn... E o Dragon Ball, cara, eu acho que mais tarde eu vou tentar jogar. Eu tentei jogar até a noite. Mas o... O servidor foi a manutenção, né, mano? Não entendi muito bem, tava a manutenção até a noite. E aí, poxa! E aí, poxa! O jogo só tem uma... Rascente, uma... Aqui, ó. Fala, ó, hein, beleza? Dá pra ter estrela o carro do jogo, ó. Oi, caramba! Tomei um pouquinho de jogo, então tá bom. Tudo bem, gente? Tá bom, tá? Tomei um pouquinho... Lopes... Paz! Tomei um pouquinho e não dá pra aprender ainda. Tomei isso aqui. Tomei isso aqui, ó. Tá bom, agora... Vamo! Vai! Tomei o banco! E aí, poxa! Vamo! Tá bom, mano! Vai! Viva! Peguei! Meu Deus! Não importa nada, gente! Isso aí! Não importa o que ela não conseguiu. Acho que é um problema. Qual é o problema? Acompeto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ter um minuto de peraço 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 Mas é um minuto diferente hoje, né? Olha! Met Minuto de peraço Eu já vou ter um minuto de peraço Shelley Industrial Mas já vi ele Mas eu se vejo bem Ediramente Vamos lá Eu acho que acho que né! É um minuto de peraço . O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.